E feriadão chegando, já tem alguma programação? Bom, aqui em São José, o feriado vai ser de muita arte e música, com a 32ª edição do Festi Dança, um dos principais festivais do gênero aqui em São José. Vão ser 10 dias de evento, que vão contar com espetáculos de dança, workshop, roda de conversa. E eu vou deixar para a nossa repórter, Rafael Franco, a missão de contar para a gente tudo o que vai rolar. E aí, Rafael, já se interessou por alguma programação? Eu me interessei por várias, viu, Guerra? O difícil vai ser escolher só algumas para participar, porque como são muitas, né? Mas olha, tem todos os cantos de São José, a programação. E o tema desse ano é a dança e suas faces, então variados estilos também. Fora a programação voltada para os dançarinos, né? A de formação. Quem vai dar todas as informações sobre isso é a Flávia Pereira, gestora cultural da Fundação Cultural Castiano Ricardo. Flávia, que programação extensa, né? Você comenta aí para a gente o que o pessoal vai encontrar, porque começa agora no feriado e vai a programação, né? É isso mesmo. É uma alegria para a Fundação Cultural poder disponibilizar essa 32ª edição do Fast Dance aqui em São José. Nós teremos muita apresentação de jazz, sapateado, danças urbanas, balé clássico, dança contemporânea, em diversos espaços culturais e poder disponibilizar isso para toda a população. E como que o pessoal tem acesso à programação completa? Através do nosso site da Fundação Cultural ou através das nossas redes sociais. Vale lembrar que algumas atividades precisa fazer, você reservar o seu ingresso. Então, através do site você consegue reservar seu ingresso ali. Nos teatros municipais e alguns workshops também ou então algumas aulas de formação. Legal falar sobre o festival porque é super tradicional, é assim reconhecido no país todo, né? Fala um pouco sobre o festival para a gente. É, a 32ª edição. E diferente das outras edições, esse ano não vai ter um caráter competitivo. Serão apenas as atividades, as apresentações e algumas aulas de formação mesmo, alguns workshops de formação. E é gostoso levar isso para a população que às vezes não tem tanto acesso, né? Então, a gente poder disponibilizar diversos tipos de danças em diversos segmentos, encantar todo o público de diversas atividades. Muito obrigada pelas informações, Flávia. Pessoal, relembrando o site da Fundação Cultural, né? Porque para vocês verem programação, também reservarem os ingressos, fccr.sp.gov.br. Vamos colocar também o endereço das redes sociais para vocês verem. É com você, Guerra! É com você, Guerra!